Derrama, meu Senhor, derrama sobre nós o Seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu poder. Amém? Poder sentar e no 48. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. 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 Eu lá estarei Glória a Jesus O próximo louvor é o de número 73 Aleluia, glória a Jesus O hino de número 73 Glória a Deus Pecador, escuta a voz do Senhor Se estás cansado, oh vem descansar Vem, não te detenhas sem nenhum temor Deixa o teu fardo e vem repousar Vem, vem a mim E descansarás Toma o meu jugo E te guiarei Sou humilde irmão Dou-te minha paz Oh, vem hoje mesmo E te salvarei Vem, vem a Deus faminto Pobre mesmo assim A mansões celestes Grátis é a festa Pra ti e pra mim Cristo te convida Vem e serás Vem, vem a mim E te guiarei E te guiarei Toma o meu jugo E te guiarei Sou humilde maço E te guiarei Dou-te minha paz Oh, vem hoje mesmo E te guiarei Crendo tu Crendo tu em Cristo Salvação terás Paz ou paz perfeita Tudo que é mistério Cristo não despreza E não rejeitará Tudo que é contrito A seus braços vem Vem, vem a mim Vem, vem a mim E te guiarei E te guiarei Toma o meu jugo E te guiarei Sou humilde maço Dou-te minha paz Vem, vem hoje mesmo E te guiarei Glória a Jesus O hino de número 200 Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Grande Deus Grande Deus Senhor Senhor Música 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 Amém. 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 O castigo encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Amém. Aleluia. Aleluia. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder, queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder, sim, no bom Salvador, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder, confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder, sim, no bom Salvador, confia no Cristo da cruz. Ó paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, há poder, sim, no bom Salvador, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, há poder, sim, há poder, confia no Cristo da cruz. Sim, no bom Salvador Confia no Cristo da cruz Queres de Cristo a mensagem levar No sangue há poder Sim, há poder Queres com os anjos na glória cantar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Força e vigor neste sangue De Jesus há poder, sim No bom Salvador Confia no Cristo da cruz Aleluia, glória a Deus Vamos dar uma melhora na visão Na internet de nosso culto Nesse cadeiro aqui está uma denúncia na internet Está vazia a igreja de lá Pediu os irmãos de passar para frente, por favor Lá, os atrás Aí devagar uns quatro bancos aqui atrás Vagos todinhos E passa aqui na frente Os irmãos estão na internet Vendo isso aí Mas a igreja está um fracasso Não tem ninguém lá E os bancos aqui na frente Denunciando uma mentira Nós temos irmãos aqui Muitos irmãos Vamos dobrando Marcelo Vem para frente Glória a Jesus As ovelhinhas do Senhor estão reunindo Os cabritos estão separados Tem uma cabritada tremenda Ovelhinhas do Senhor Jesus Vem para frente Deixa os cabritos para trás Aleluia Os diabos devem cooperar com a gente Nessa hora Falando lá O filhinho está ajudando Os demais estão com a boca aberta Esses três rapazes aí atrás Por que que eles estão parados aí? A irmãzinha pode deixar aí Que eu estou com a criancinha Melhorou Melhorou um pouco Glória a Deus Vamos fazer a leitura bíblica, irmãos? Hebreus, capítulo 1 Cristo como filho de Deus É superior aos anjos e tudo mais Esse capítulo é muito maravilhoso Falando sobre a superioridade do Senhor Jesus Iniciemos a leitura Havendo Deus antigamente falado Muitas vezes e de muitas maneiras Aos pais pelos profetas A nós falou-nos nesses últimos dias Pelo filho A quem constituiu herdeiro de tudo Por quem fez também o mundo O qual sendo o resplendor da sua glória E a expressa a imagem da sua pessoa Sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Havendo feito por si mesmo A purificação dos nossos pecados Assentou-se a destra da majestade Nas alturas Feito tanto mais excelente do que os anjos Quando herdou mais excelente nome do que eles Porque o qual dos anjos disse jamais Tu és meu filho Hoje te gerei E outra vez eu lhe serei por pai E ele me será por filho E quando outra vez Introduz no mundo O primogênito e diz E todos os anjos de Deus o adorem E quanto aos anjos diz O que de seus anjos faz ventos E de seus ministros Labaredas de fogo Mas do filho diz Ó Deus O teu trono subsiste Pelos séculos dos séculos Cetro de equidade É o cetro do teu reino Amaste a justiça Aborreceste a iniquidade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu com óleo de alegria Mais do que os teus companheiros E tu Senhor O teu Deus Amém Amado Deus e Pai Voltamos a estar diante de Ti Em oração Após o louvor congregacional E também essa leitura Que fizemos na Tua Palavra Pai querido e Pai Santo Te louvamos Ó Senhor Jesus Pela presença dos irmãos E ainda outros que chegarão As congregações também Pedimos a Tua bênção Dos altos céus Para cada congregação Que Deus visite os irmãos dirigentes Meu Senhor Ó Deus Seja conosco Nos ajuda Que nesta noite Se entrar porventura Alguma pessoa Que hoje Que não é crente Mas vem cultuar a Deus Conosco Que o Espírito de Deus Possa operar Em cada coração Não somente de visitantes Mas os nossos também Que seja Deus ali A abertura Para a Tua Palavra Que possamos deleitar Na Palavra Creio que o Senhor Tem uma mensagem Para cada coração Através da Tua Palavra Que vai ser lida Pregada ainda Nesta noite Te oramos Ó Deus e Pai Em nome de Jesus Amém Amém Conjunto infantil Está formado E eles vão louvar ao Senhor E logo a seguir Momento dos Jovens Quem está alegre Canta E eu Quero é louvar Louvar bastante Louvar a Deus Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero a louva Eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero é louvar a Deus Não quero nem pensar em desistir Pois eu sei que com Jesus a vida é bem melhor Ele é amigo fiel e nunca vai me deixar E nele sei que posso confiar Eu sei que foi por amor que ele morreu lá na cruz Enquanto eu viver, eu vou louvar a Jesus Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero a louva para Deus Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero louvar a Deus Não quero nem pensar em desistir Pois eu sei que com Jesus a vida é bem melhor Ele é amigo fiel e nunca vai me deixar E nele sei que posso confiar Eu sei que foi por amor que ele morreu lá na cruz Enquanto eu vivei Eu vou louvar a Jesus Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero a louva para Deus Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero é louvar a Deus Vamos lá, amiguinho, solta sua voz também e vem louvar a Deus comigo Eu sou criança, mas eu gosto de louvar Louvar ao Senhor Eu sou criança, mas eu gosto de louvar Louvar ao Senhor Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero louvar a Deus Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero a louva para Deus Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero, eu quero, eu quero a louva Eu quero a louva para Deus Eu quero, eu quero, eu quero a louva Louvar a Deus é bom demais! Nesta noite quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, quero convidar a equipe de louvor para se aproximar e adorar a Deus juntamente com a igreja, quero relatar aos irmãos que nós estamos então acelerando os preparativos para a cantata jovem deste ano, neste ano nós teremos a cantata em dois dias, sexta e sábado, isso porque normalmente nas cantatas a igreja fica super lotada, muita gente fica de fora, então assim como acontece na ceia, acontecerá na cantata, parte da igreja vem, na sexta parte da igreja vem no sábado, nós vamos ter que dobrar então a nossa capacidade de mobilização, em vez de formar um coral nós vamos formar dois corais e peço aos irmãos que nos ajudem em oração porque precisamos de uma adesão em dobro dos jovens, se no passado já tínhamos que formar um coral com 80, agora são 140 jovens dispostos a ouvir um CD, ensaiar 10 louvores, participar de 15 ensaios, pagar beca e uma série de outras coisas, exige um pouco de esforço maior, não é só colocar um playback e tocar não, tem que pegar, tem que ensaiar, é mais complicado um pouco, peço a oração dos irmãos que o Senhor nos ajude nessa empreitada. Amém. Quantos querem louvar a Deus? As crianças já cantaram, eu quero, eu quero, eu quero louvar a Deus, quantos estão aqui nesta noite para louvar ao Senhor, para adorar esse Deus vivo e poderoso que se faz presente em nosso meio, tenha prazer, irmão e irmã, de estar diante do Senhor e adorá-lo porque só ele é digno e ele está aqui conosco nesta noite, se nós pudéssemos vê-lo que maravilha, mas não podemos, mas podemos senti-lo pela fé, aleluia, glória a Deus, é o teu povo, Senhor, que te adoro nesta hora, ó meu Deus, glória a Deus, glória a Jesus, adore. Ao erguemos as mãos, pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui, te adorar, Deus de graça e pavor, são cruema. Senhor, teu Senhor, teu Senhor, Deus de graça e p diving o dia em contato de 317, você vai ser respondendo a teoria, o que te adorar, porque deve ser a tua família e placa e p 등S, Santo é o Senhor Poderoso Santo somente o céu Louvi-eu Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo somente o céu Louvi-eu Glórias ao teu nome Senhor Aleluia Não erremos as mãos Amarmos a ti Tu dirás Nós viemos aqui Te adorar Deus te graça Amor És tu Meu Senhor Digo és Tu meu louvor Só tu és O que o estirou Que és tu Sim, és tu Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo somente o céu Louvi-eu Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo somente o céu Glórias ao rendermos as mãos E clamarmos a ti Tu dirás Até nós Com tua graça e favor Ao rendermos as mãos E clamarmos a ti Tu dirás Até nós Com tua graça e favor Só és tu Só és tu Meu Senhor Meu Senhor Digo és Do meu louvor Só tu és Todos dirão Que és tu Se és tu Santo Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo somente o céu Glórias Santo, Santo é o Senhor Poderoso Santo somente o céu Glórias ao rendermos as mãos E clamarmos a ti Tu dirás Até nós Com tua graça e favor Ao rendermos as mãos E clamarmos a ti Tu dirás Até nós Com tua graça e favor Ao rendermos as mãos E clamarmos a ti Tu dirás Até nós Com tua graça e favor Ao rendermos as mãos E clamarmos a ti E clamarmos a ti Tu dirás Até nós Com tua graça e favor Maravilha, Jesus Põe te louvar, Senhor Aleluia Aleluia O Senhor Declarou na sua palavra É me dado É me dado todo o poder Nos céus e na terra Quando Ele diz todo É todo o mesmo Todo o poder E palavras férias No céu e na terra Por isso Aleluia Ele é exaltado Para sempre Aleluia 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 Todo o poder Te foi dado No céu e na terra Sim, Jesus Todo o poder Todo o poder Te foi dado Aleluia Tu és exaltado Para sempre, Senhor Aleluia Jesus Deus o Pai Te exaltou Sobre todas as coisas Deus o Pai Te exaltou É o nosso Deus Aleluia Jesus Oh, Santo Manifestado Em carne Justificado Em Espírito Visto por anjos Pregado aos gentios Vindo no mundo E recebido Na glória Aleluia Levantai Oh, portas As vossas cabeças Levantai 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 Do som Entradas eternas E entrará E entrará O rei Na glória O rei Merece Rei Da glória O Senhor Forte Senhor O Senhor O poderoso Senhor Na terra Levantai Ele Levantai 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 Oh, aleluia Oh, aleluia O Senhor, oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Todo poder te foi dado no céu e na terra, todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas, Deus, o Pai, te exaltou, teu nome é sobre todos os nomes, Senhor. Amém. 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 Jesus, 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 Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. 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 Será que o meu lugar Na mais alta montanha Ou no mais belo jardim Qual será o lugar Que Deus reservou pra mim Ó Senhor Leva-me E mostra-me O caminho a seguir Ó Senhor Leva-me E mostra-me O caminho a seguir Eu procurei com minhas forças Arraxar este lugar Me perdi em maus caminhos Não consegui reencontrar Mas quando ergui a minha voz Clamando Deus A tua forte mão livrou-me E abriu as portas Do lugar que um dia eu quis Com ruas de ouro Como eu imaginei Belas moradas Na presença do meu rei Em pedras preciosas Em pedras preciosas Água doce Como o meu Deus revelou-me Deus revelou-me O lugar que busco É o céu É o céu Com ruas de ouro Como eu imaginei Belas moradas Belas moradas Mas quando ergui Mas quando ergui a minha voz Clamando Deus A tua forte mão livrou-me E abriu-me E abriu as portas Do lugar que um dia eu quis Com ruas de ouro Como eu imaginei Belas moradas Na presença do meu rei Pedras preciosas Água doce Água doce Como o meu E Deus revelou-me O lugar que busco É o céu Agradeço a honrar em nome de Jesus Irmão Ohana, louvando ao Senhor Ohana Cumprimentos, irmãos, papais do Senhor Todo o meu caminho A Ti eu entreguei Com todo o meu coração Em Ti confiarei Não importam as circunstâncias Eu não terei Quando o meu mundo Parece desabar Com Tua presença Tu vem me acalmar Então eu posso sentir O Teu Espírito me guiar Deus que move Teus céus Pra sempre este eu Deus presente Deus Emmanuel É o Deus O Dono do amor Consolador Em Ti eu posso descansar Eu posso descansar Ao cair a noite Eu vou Te encontrar Pois sinto o Teu olhar A me procurar Senhor Então eu posso sentir O Teu Espírito me guiar Deus que move Teus céus Pra sempre este eu Pra sempre este eu Deus presente Deus Emmanuel Deus o Dono do amor Consolador Em Ti eu posso descansar 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 em Ti Eu posso descansar em Ti Eu posso descansar em Ti Eu quero descansar em Ti Por essa oportunidade Por essa oportunidade, irmão Jesus A honra e a glória A honra e a glória do nome do Senhor Jesus Aonde nós temos a liberdade De falar com o nosso Deus Ouvir Ele falar pra nós Nós temos liberdade O Espírito Santo de Deus, né Tocando a nossa vida E nós sentimos a presença do Senhor Então felizes, irmão São aqueles que buscam o Senhor Que diz a palavra Buscar o Senhor enquanto se pode achar E invocar enquanto está perto Irmão Jesus está voltando Jesus está voltando, irmão Nós temos que ficar preparados Uma hora dessa aí Todos os sinais, irmão Todos os sinais Que nós estamos vendo aí É o sinal que Jesus falou Pra nós ficar alertos Que uma hora dessa Essa igreja está indo para a glória Então, bom Maravilhoso os irmãos Que esforçaram, né De deixar seus lares Vim pra aqui Pra esse santo lugar Marcou um encontro com Deus E com certeza, irmão Com certeza Os irmãos não vão voltar pra casa vazio Com certeza Os irmãos vieram pra cá Vai levar sua bênção E daqui a pouco, irmão Oito horas Nós marcamos um encontro com Deus Toda a congregação Todas as congregações Às 21 horas Às 20 horas, né Desculpa 20 horas Então Estamos naquele grande cramor Aquele grande cramor Irmão, e com esse grande cramor Irmão, nós estamos no mundo Que Jesus falou no Evangelho 16 Evangelho de João Capítulo 16 Versículo 33 Ele falou assim Em mim tem as paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então, esse mundo aqui É de aflição Mas se nós colocar A nossa fé Mesmo Crendo que o Senhor Jesus Está ao nosso lado Pode vir a luta Pode vir as lutas Que foram na nossa vida Com certeza, irmão A vitória é sempre nossa Mas nós temos que ter A nossa fé firme A gente fica olhando A passagem do Evangelho Quando o Senhor Jesus Estava orando, né Olhava para trás Jesus orando Quando olhava Os discípulos ali desanimados Muitos estavam até dormindo, né Jesus fala assim Vocês não podem orar comigo Há menos uma hora Irmão, e ainda fala Quando Jesus Para ser crucificado Antes de ser crucificado Ele saiu a um canto Afastou para orar E a Palavra de Deus Diz que ali o suor Desse transformou em sangue Irmão, agora os irmãos Vê O Filho de Deus Que exemplo Deixou para nós Para nós orar O Filho de Deus Naquela maior angústia Sabendo que ele ia ser crucificado Ele foi ali orar E ali a Palavra de Deus Fala que ele orou Até o suor Desse transformar em sangue Isso aí, irmão É para nós, irmão Também ficar alerto Ficar alerto Não olhar para a luta, não Luta Faz parte da nossa vida Luta Faz parte da nossa bênção Então, irmão Daqui a pouco Nós vamos reunir todos Em aquele grande cramor E os irmãos Podem ter certeza Os irmãos Estão na bênção Agradeça a Deus Os irmãos estão passando prova Agradeça a Deus, irmão E confia E pede com fé Porque a Palavra de Deus Diz aqui Tudo que nós pedir Com fé Crentes nós vamos receber Então, irmão Eu gostaria de deixar Para os irmãos aqui Tiago Eu gosto muito Dessa passagem aqui Tiago capítulo 5 Versículo 13 Que diz aqui Está alguém entre vós afrito? Uma pergunta, né? Está alguém entre vós afrito? Ore Está alguém contente? Cante louvores Duas recomendações maravilhosas Para nós, irmão Está alguém entre nós? Se nós estamos aflitos? A recomendação? Orar Oração Se nós estamos alegres Contentes? Oração Se nós estamos doentes? Oração Então, diz aqui Está alguém entre vós doente? Chame-os para o espírito da igreja Ore sobre ele Ungindo com azeite Em nome do Senhor Em nome do Senhor E a oração da fé Salvará o doente E o Senhor O levantará E se houver cometido pecado Serão perdoados Confessai as vossas culpas Uns aos outros Orai um pelos outros Para que estarei E a oração feita pelo justo Pode muito em seus efeitos Então, irmão Vamos orar O negócio, irmão O segredo é orar O segredo é orar Irmão Não tem Irmão Não tem outro Não tem outra Uma outra posição na nossa vida A não ser orar Orar Irmão Já faz alguns anos Rapidinho Quero dizer para os irmãos aqui Como é bom A gente estar em oração Oração Sempre em oração Já faz algum tempo Eu estava atendendo aquele trabalho Lá no Candinho Já faz muitos anos O pastor Antônio me colocou ali E eu lá ia descendo pela rodovia No meio da rodovia Tinha passado uma carreta Bateu o farol muito forte Nas minhas vistas Não estava enxergando nada Naquele escuro Eu já ia Era sete e pouco da noite Mas estava muito escuro E eu estava de bicicleta No meio da rodovia Descendo em alta velocidade Ali Aí Vim um andari No meio da rodovia Também Era para eu ter pegado ele De cheio ali Quer dizer A gente Poderia ter Acontecido até uma morte ali Mas eu estava orando Eu estava orando Jesus Me guarda Me abençoa aquele culto ali E tal Irmão Se eu não estivesse em oração O que tinha acontecido Então ali Quando eu vi Que eu ia Eu passei esbarrando nele ali Mas era para eu ter pegado de cheio Outra Outro livramento Que Deus me deu também Outro livramento Eu estava trabalhando Em um lugar bem alto E ali Naquela altura ali Aquela escada Derrapou comigo Mas era para me ter arrebentado Todo A mão do Senhor Me amparou Porque eu estava em oração Estava orando Jesus me guarda aqui Senhor Então o segredo É orar O segredo da oração Então vamos continuar O Senhor Jesus está com as mãos abertas E nesta noite Com certeza Aquilo que os irmãos vieram buscar Os irmãos vão levar Em nome do Senhor Jesus Paz do Senhor Amada igreja Os pedidos de oração Anotados O irmão Tiago Pede oração Por seu irmão Alexandre Que se encontra Com Hérnia de Disco A irmã Cláudia A irmã Cláudia pede oração Por sua tia Lia Por cura de enfermidade O irmão César Pede oração Por sua tia Inês Já que ela sofreu Um AVC A irmã Eunice Pede oração Necessita de vitória O irmão Tiago Pede oração Por sua filha Sara Por cura de enfermidade No ouvido A irmã Juliana Pede oração Por providência divina Em sua vida O irmão Renato Pede oração Por seu filho Rafael Que se encontra Com febre A irmã Josiane Pede oração Por causa na justiça E pede também Em favor de Felismina Para libertação E cura de enfermidade Pede também Em favor de Geraldo Por libertação De vícios E ainda Em favor de Maria Aparecida Por libertação Por liberação De papéis Junto ao INSS A irmã Ruth Pede oração Por cura De enfermidade A irmã Josiane Pede oração Em favor de Oswaldo Para que Deus Possa providenciar A abertura De porta De emprego O diácono Luiz Cláudio Pede oração Por Washington Por libertação De vícios A irmã Alexânia Agradece bênçãos Recebidas E pede oração Em favor De sua família O irmão Joel Diácono Joel Pede oração Em favor De sua irmã Eni E o irmão Márcio Augusto Necessitia De vitória Ainda foram anotados Outros pedidos Pela internet A Simone De Nepomuceno Pede oração Em favor De seus filhos Bianca E Renato Wilson Rosa De Lavras Pede oração Por sua vida espiritual Em favor Dos encarcerados Enfermos E pelas vidas Desviadas Do caminho Do senhor E a irmã Juliana De Cana Verde Pede oração Em favor De sua família Os avisos As congregações Visitantes Da próxima Quinta-feira Dia 13 de setembro São as congregações Da Vila Mariana Coab Cidade Nova E Polivalente Vamos ficar de pé Meus amados irmãos Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu Meu coração Quando O Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da Escravidão Amém? Está com fé? Quer receber alguma coisa Hoje mesmo? Toca na pessoa Ao seu lado Não fecha corredores Toca só ao lado Do seu irmão É um toque de fé Pode orar Oremos Meus irmãos Nosso Senhor Nosso Senhor Pai Em nome de Jesus Cristo Pedimos Senhor Aqui Diante da sua igreja Na sua presença Que essas pessoas Todas Senhor Que fizeram aqui Seus pedidos De oração Possam Senhor Ser atendidos Com a presença Do Espírito Santo Em cada vida Meu Deus Que o Senhor Que o Senhor Possa estar ali Visitando o lar De cada pessoa Que aqui acreditou E que tem fé Que o Senhor Pode ali Estar comparecendo Na vida de cada pessoa E trazendo a cura De enfermidade A abertura de emprego Que o Senhor Que o Senhor Santo nunca Nunca deixe essa igreja Que o Senhor Possa estar aqui Senhor Na presença De cada pessoa Que o Senhor Possa estar abençoando Nosso pastor Que o Senhor Possa estar abençoando Cada presbítero Cada diácono Cada cooperador Cada evangelista Aqui da sua casa Que o Senhor Não nos abandone Meu Deus Não deixa que as setas Do inimigo Possa alcançar Nenhuma vida Que aqui se encontra Que o Senhor Possa revestir A família De cada pessoa Que aqui está Que o Senhor Possa estar revestindo De poder Que o Senhor Possa estar engrandecendo O lar de cada pessoa Que o Senhor Possa estar resguardando O trabalho De cada pessoa Que o Senhor Possa estar resguardando A família De cada pessoa Meu Deus Que é de suma importância Para todos nós Enfim Meu Deus Eu peço Que o Senhor Possa estar junto Da marcha triunfal Da nossa igreja A nossa igreja Que segue nos seus caminhos Não nos abandona Senhor Em nome de Jesus Cristo Pedimos Senhor Amém Amém Apresentar meus irmãos O coro Vale aovar a Deus Com um hino E logo a seguir Se apresentar Dos irmãos E amigos Visitantes Amém Amém. 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 Conforme já anunciado pelo nosso pastor, nós queremos fazer a apresentação dos irmãos em Cristo, das pessoas que estão nos visitando, não apenas visitando, mas participando de um culto que juntos prestamos em adoração ao Senhor nosso Deus. Assim como que alguém chega na sua casa, você quer que aquela pessoa seja bem recebida, assim como que alguém chega na sua casa, você quer que aquela pessoa seja acolhida, fique à vontade, assim também a igreja deseja nesta noite te acolher e te dar uma saudação de bem-vindos nesta noite. Foram notados aqui alguns nomes pelos irmãos da recepção e nós gostaríamos que essas pessoas se colocassem de pé para que nós possamos então te conhecer e te dar uma saudação de bem-vindos no culto que juntos prestamos ao Senhor. Estão conosco Angelina Cardoso, ela é de Campo Belo, está ficando em pé ali, Deus abençoe. Oi, permaneça de pé um minutinho, por favor. Antônio Carlos de Porto Alegre, Angelina, Antônio Carlos de Porto Alegre está ali, Monalisa de Lavras está conosco, Monalisa, Daniela Correia de Lavras, você é Daniela? É a Angelina Cardoso, ah, está de cá, está bom, Deus abençoe. Daniel Correia também está conosco, Daniel Correia está lá no grupo infantil. Bruno Correia também está lá? Bruno Correia está aqui? Bruno Faria? Ah, então, quem é o Bruno Faria? É o irmão ali, Deus abençoe. Há mais alguém que está nos visitando, foi convidado, sentiu no coração, está aqui conosco, participando de um culto que juntos prestamos ao Senhor? Há mais alguém? A igreja, então, sente-se muito feliz e alegre com a presença desses irmãos. Vamos dizer? Sois bem-vindos, em nome de Jesus. Bem-vindos, fique à vontade, cultuando a Deus conosco. Vamos dar a oportunidade ao nosso irmão Luiz, para dar um testemunho que Deus tem feito na sua vida. É um lindo testemunho, suba aqui, por favor, irmão. Deus tem abençoado ele de uma maneira maravilhosa. Quem vê ele assim, não sabe o que era o passado, não deixa ele falar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gente, hoje, me sinto muito alegre de estar aqui. E para começar o meu testemunho, eu quero estar aqui, que os irmãos abram, no Salmo 23. E eu quero ler só o primeiro versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nisso, irmão, eu ficava por entender. Eu começava a me buscar o nada me faltará, constantemente. Perdido, né? E eu falei, meu Senhor, fala comigo. E o Senhor passou a falar, através das palavras, ao meu coração. Mas agora eu vou voltar lá no início, o que me trouxe aqui hoje, nosso Senhor Jesus. É, ao passar do tempo, a minha menina tem nove anos de idade. Tinha, né? E ela, um amigo meu, cabeleireiro, falou. Deixa eu levar a sua menina à igreja. Eu falei, minha filha, você quer ir? E ela, qual igreja? Ah, igreja evangélica. Pode ir, minha filha. E assim, ela foi. E num dia, ela chegou lá em casa com uma bíblia. Um carneirinho nas costas. E ela, papai, eu prendi um versículo. Eu, que isso, versículo, minha filha? Eu não quero saber disso, não. Então, para o seu quarto. Está me atrapalhando, eu assisti televisão. E eu, e ela baixou a cabeça, né? Eu vi com os olhinhos dela, em cheiro d'água. E ela foi para o quarto dela. E eu, né? E no outro dia, mesma coisa. Ela chegou. Papai, deixa eu ler um versículo. Então, lê isso aí. Eu, que isso carneirinho nas costas. Eu falei, meu senhor. E ela pegou, lê o salm primeiro para mim. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra do senhor. E o Espírito Santo, né? Usou aquela criança, aquela noite, para falar comigo. E nisso, ela foi para lá. E eu não dormia à noite. E fiquei pensando naquilo, né? Constantemente, resumindo. E até que ela convidou a minha esposa para ir ao culto. Ela foi. E eu levava elas. E ficava de fora, né? E até que um dia, todos os meus meninos. Só minha esposa entrou na casa do senhor. E todos ficam dentro do carro. E tinha um pregador. Não me recordo o nome. E ele, né? Falava, né? Palavras bonitas. E meus meninos tamparam a bagunçar dentro do carro. E eu. Vocês ficam quietos. Que eu quero ouvir o que esse homem tem para falar. E ele disse. Pai, mas uma hora o senhor quer que nós vai lá. Outra hora o senhor quer que nós fique aqui. Nós não te entendemos. Mas eu quero entender o que está acontecendo. Vocês quietam. E assim foi. Passou um, dois, três. Eu entrei na congregação. Ali começou. Tudo clarear para mim, meu pastor. Eu já tive revolver empunhado em mãos. Para acabar com a minha família. Com o revólver em mãos. Em quem eu atiro primeiro. E se eu atirar assim, eles vão gritar. E depois eu atiro em mim. E eu abaixei. Perto da minha cama com aquela arma. E não consegui fazer nada. Porque Deus já sabia. Lá na frente eu ia ter um encontro com Jesus Cristo na minha vida. E ia derramar bênçãos sobre a minha casa. Toda a minha família. E assim nós viemos. Vou adiantando. Nós não estamos muito tempo. E eu vim. E depois eu vim até aqui nessa igreja. Que me recebeu. De braços abertos. Irmãos orando por mim. E agora vem milagres que o senhor tem feito em minha vida. Um dia eu entrei para essa igreja. Nós estávamos com um monte de andame aqui, meu pastor. E eu com uma dor. Falei, não vou conseguir cumprir isso. E um homem, né? Veio andando lentamente ali naquele corredor. E eu subindo. Eu falei, não vou conseguir. E esse homem de Deus tocou a minha barriga. Eu não sei se ele me lembra. Nem ele sabia que eu estava sentindo dor. Era o meu pastor aqui. Tocou. Aquele deu um estrago dentro da minha barriga. E de repente eu me renovei. Aquela dor sumiu, irmãos. Jesus operando. Não, sim. Mas eu senti. Eu precisava buscar. Meu senhor. E ele tocou. Eu escutei o estralo na minha barriga. Né? E naquele instante eu me renovei as forças. E depois eu perguntava. Senhor, fala comigo. Eu achava que o senhor falava assim. Em voz comigo. E eu buscava, pastor. Fala comigo, senhor. Eu quero ouvir a voz do senhor. E um dia teve um circo. Oração, né? Uma noite aqui. A noite toda, pastor. E eu vim para essa oração. E eu sentei ali. E eu me senti incomodado. Eu falo assim. Eu vejo o pastor falar de cenáculo. Cenáculo. E nisso eu fui subindo. E cheguei ao cenáculo. Falei, senhor, fala comigo. Eu não estou entendendo. Fala, senhor. Eu não sabia ler, irmãos. Isso aí é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu não tenho leitura. E o senhor... Eu vejo os irmãos lerem lá, né? Falar do senhor, né? Eu queria... Fala comigo, senhor. Para me ouvir alguma coisa. E o senhor... E de repente eu abri a Bíblia. Caulando em provérbios. E de repente eu comecei a ler, irmãos. Eu falando comigo, irmãos. E o senhor fala comigo. E aquilo... Eu fui me sentindo tão assim... Mas tão alegre, tão alegre, tão alegre. Já não tinha mais dificuldade. E a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, irmão. E as luzes do cenáculo estavam apagadas. Mas as letras estavam claras. E eu comecei a entender. Tudo que o senhor falava para mim, meu pastor. Ali através das palavras. Eu comecei a entender aquilo. Aquilo veio trazendo ao meu coração. Eu saí de lá pela manhã. A noite inteira. E eu desci. E comecei a ler a Bíblia, irmãos. Hoje eu leio a Bíblia. Pela honra e glória do senhor. É o que o senhor tem feito em toda a minha vida. A minha vida financeira hoje, irmão. Ontem eu não tinha o que pôr em casa. Não tinha. Faltava o leite para a minha filha. Hoje eu tenho o que pôr em casa. Com fartura. Com abundante, né? E o senhor tem prosperado. Eu estava com caroço, né? E eu comecei a entrar à igreja. E levei os pensamentos ao senhor. Naquele instante. O senhor está me incomodando. Eu cheguei até a frente. Já não existia mais o caroço. É o que Deus tem operado na minha vida, irmãos. E queria compartilhar com toda a igreja. O senhor está no meio de nós. Busca. Busca a presença. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. Busca o senhor. Aí nada vai faltar mesmo. Mas muitos de nós buscamos. O nada me faltará primeiro. Em desespero. Em aflição. E logo abaixo. O senhor refrigere nossas almas. E assim, irmãos. Nós vamos estar com paz. Com tranquilidade. E o Espírito Santo vai usar o irmão. Para curar. Para levar uma palavra. Aquele que está do seu lado. E aqueles que estão aí fora. Precisando aprender o caminho. Seja instrumento do senhor. A todo momento. Pregue o evangelho. Deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Não se cala não, irmãos. Não posso falar com o irmão. O que você falar. O que estiver aqui dentro. Aqui é a palavra do senhor. Ela é viva. E se renova todos os dias. Eu agradeço essa rica oportunidade, irmãos. Deus tem seus planos. Não sabia nada disso que ele falou. Eu sabia a outra parte que ele não falou. A parte negativa. Mexia com a macumba. Era feiticeiro. Era feiticeiro. Deus de novinho. Igual eles falam. Vem de berço. A maldição. Vem de berço. E para você ser assim. Você não pode ter leitura, pastor. Você já cresce trancado. É servindo as coisas malignas. O satanás. Desde os primeiros dias de vida minha. Eu já fui. A minha mãe tinha me oferecido. Ao satanismo. Então você não poderia ter conhecimento. Você tinha que adivinhar as coisas da vida do outro. Então você passava uns cinco minutos conversando. Pastor. Com alguém. Aí você começa a pescar. A pessoa fala para você. Depois você solta para a pessoa. Aí que você laça. É o laço do inimigo. É aí, irmãos. Cuidado com as coisas que chegam suave aos nossos ouvidos. Se não for do Senhor. Não tiver firmada aqui. Ou seja, de um homem santo. Repreenda. Que você não sabe o que está se passando. Eu pede a você. É astuto. É astuto. Amém. Vem. Então, espera. Está aqui o irmão. Era um macumbê de 19 anos, né, irmão? Deus de pequenininho. Deus de pequenininho. Consagrado. Então. O demônio. Agora é consagrado ao Senhor. Deus abençoe. Vamos servir ao Senhor com nossos dízimos e as ofertas. Porque essa oferta agora é para a igreja. Essa foi tirada sexta, sábado e tal. Foi para a semidecal. E nós vamos agora ofertar para a igreja local. Indo 409. Trabalhadores do Evangelho Em breve se fareis Quer pra com vocês já já ouvemos Do céu vigor de Deus Pois que esperam no Senhor Novas forças obterão Como águias voarão Subirão para as alturas Correrão sem se cansar Sem fatigar aonde andar Correrão sem se cansar Até o céu chegar No bom trabalho Quantas vezes estamos a falhar Oh nós nos reveses Em Cristo confiar Pois que esperam no Senhor Novas forças no Senhor Novas forças obterão Correrão sem se cansar Correrão sem se cansar Sem fatigar Onde andar Correrão sem se cansar Correrão sem se cansar Correrão sem se cansar Sem fatigar aonde andar Correrão sem se cansar Sem fatigar aonde andar Correrão sem se cansar Correrão sem se cansar Correrão sem se cansar E o Paulo está E o Paulo está mostrando Estão mostrando aqui Agora mesmo no celular A imagem da igreja Agora Como está na internet Antes de uma união Para frente Não muito boa Os mãos estão esparramados Aquela coisa E nós já temos notado Disso há algum tempo A falta de mais Uma câmara Para acolher os mãos De frente Essa câmara já foi encomendada Ela está lá Na China ainda O contêiner Está lacrado Mas eles não querem trazer porque o dólar está muito oscilando lá, muito alto, e o pessoal de comércio sabe o que é. Baixar, acomodar o dólar para vir esse contêiner, e dentro desse contêiner já se tem uma câmara que nós encomendamos para pegar aqui para lá, à frente, para os irmãos. Nós estamos orando para liberar esse contêiner lá na China, o dólar sossegar um pouco, acalmar, para vir subir a luz para nós, certinho? Aí vai melhorar a imagem. A imagem não estava muito boa, não. Não estava muito boa. Os irmãos estão de trás, esparramados. Não era assim como nós estamos vendo. E eu quero pegar os irmãos de frente, não de trás. Está só pegando os irmãos de frente, a câmera está atrás. Pegando só de trás. O rosto de vocês não aparece. Isso não é certo. Então, é falta de mais uma câmara. E já foi encomendada. Agora, com a oração sua, já, já isso vai chegar aqui para nós. Amém? Então, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, meditação final. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós encontramos algumas palavras para nossa meditação final. Diz aqui Isaías, capítulo 6. O livro de Isaías é um livro muito maravilhoso. Tem coisas lindas nesse livro. E seria bom a gente fazer um estudo, uma época qualquer, sobre o livro do profeta Isaías. Ele tem, assim, uma espécie, a formação dele, de uma Bíblia em miniatura. Até a linguagem dele também é uma linguagem que, por exemplo, como é a Bíblia, também assim é ele. Então, do capítulo 1 até o 39, ele tem uma linguagem muito especial. E fala mais sobre as coisas da operação de Deus. E no final dele, que termina com 66 capítulos, 65 capítulos. Então, olha o interessante nisso. 66 capítulos. É exatamente o número de livros que a Bíblia contém. 66 livros. E a divisão, então, do 1 a 39, que é o Velho Testamento, depois do 27 final, é exatamente do Isaías, sem a Bíblia ter sido formada na época dele. Está formando a Bíblia. Mas quem formou a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Já sabia toda essa coordenação. E Isaías fala, então, mais sobre questões do Novo Testamento, do capítulo 39 em diante. E destaca o capítulo 53, que ele fala, parece que ele viu o Calvário. Ele viu o Calvário 700 anos lá atrás, com os olhos proféticos, ele viu o Senhor Jesus lá no Calvário. E escreveu o 53, uma coisa muito linda. E os judeus até hoje, eles não gostam muito desse capítulo 53, não. O demais ele aceita, mas o 53, não. Porque fala do Messias. E fala sobre Jesus Cristo. Então, nós temos aí o capítulo 6, uma visão muito linda também. Um destaque único na Bíblia. Só aqui nós encontramos essa visão sobre os serafins. E diz a palavra do Senhor. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu secto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voavam. E cramava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa encheu de fumaça. Então diz eu, Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar e com a tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Coisa muito linda, essa visão do Isaías e essas palavras que ele está nos dizendo aqui nesta noite. Irmão Fátima? Irmão Fátima? Não é não, não é? É assim, ó. Estava com saudade da irmã. Estava viajando, não é? Estava lá para Portugal, para a França, para a Inglaterra. Estava viajando. Cadê o... Luiz, cadê o Luizinho? Estava lá para as Europas, viajando. Está chegando. Bem-vindo, irmã Deus abençoe. Então, glória a Deus. Então, nessa passagem que nós lemos, eu falei com os irmãos, destaquei sobre a visão de Isaías. Tem detalhes importantes que em outros livros não contêm. Há aqui uma classificação de anjos que os outros não falam. Serafins. É a única passagem bíblica que fala sobre Serafins. Nós temos querubins, nós temos arcanjos, nós temos anjos e nós temos Serafins. E esse aqui tem uma missão muito especial. Ficar diante do trono de Deus, gramando santo, santo, santo. É a missão do Serafins. Isaías viu isto e registrou para nós. Então, isso é muito interessante. E havia um problema com o Isaías. O que havia com o Isaías? O Isaías tinha a boca meio suja. Então, falava palavras não dignas de ser falada. E, às vezes, até palavras obsceno, suponho eu. E isso Deus não agrada. Eu me lembro, uma ocasião, tinha um garotinho, que tinha também esse defeito, lábios impuros. E eu falei assim, olha, eu vou lavar a sua boca com sabão do reno. Você ia ficar com a boca limpa, parar com esse negócio, fala palavrão. E ele falou, com medo, eu lavo a sua boca. Então, é exatamente. Mas aqui não foi preciso sabão para lavar a boca, não. Não foi preciso. Foi uma brasa viva que tirou do altar e queimou. Queimou os lábios do profeta e pronto. Agora, depois, com a boca, lábios purificados, e ele agora está disposto a trabalhar para o Senhor. Diz o versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Deus não gosta de palavras iníquas. Então, tem aqui o seguinte, e o teu pecado foi purificado. Seu pecado era esse, Isaías. E ele tornou-se um grande homem de Deus. E não somente profeta, mas também, quando o irmão vê, lê o profeta Isaías, vê que ele era um poeta. A linguagem dele é poética também. Se você gosta de poesia, então, leia o profeta Isaías e vê. A linguagem dele é quase toda poética. Glória a Deus. E ele teve uma vivência muito grande. E ele viveu entre alguns reis. Olha, nós olhando lá no capítulo 1, vemos ali que diz, olha, visão de Isaías, filho de Amoz, o qual ele viu a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias, olha os reis aqui, nos dias do rei, Osías, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, nesses dias, ele passou por esse reinado todinho. E como profeta do Senhor. Não somente um homem, ele era homem de palácio também. Mas nós somos de vida palaciana, mas falando a palavra do Senhor, como profeta do Senhor. E havia, na época dele, alguns outros profetas. O Osías era um deles, contemporâneo dele. E quando o irmão leu o Osé, via alguma coisa de Isaías dentro do Oséias também. Então, foi realmente um grande homem de Deus. depois dos seus lábios purificados, então, tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Eu creio que Deus quer usar muitos irmãos, desde que o irmão, a pessoa, o ouvinte, permita que Deus faça essa obra no seu coração. No final da festa nossa, nós convidamos aqui algumas pessoas, encheu aqui a frente de irmãos, com uma chamada para dedicar melhor na obra do Senhor, dedicando, entregando, a vida para a obra do Senhor. Vieram muitas pessoas aqui, e nós lemos essa passagem também do Isaías, a quem enviareis por nós. Então, diz a palavra, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu vi aqui, bem em frente, um jovem, cheio do poder de Deus, sexta, sábado, cheio do poder de Deus, pulando de alegria e tal. Então, se notava que ali estava a chamada do Senhor, ali, acendeu a chama, e eu creio que esse irmão será futuramente até um obreiro da casa do Senhor. Meus amados irmãos, eu confesso aos irmãos, que estou bem contente com o Senhor e esta igreja aqui em Lavras. Eu vejo que o trabalho do Senhor prosseguirá de uma maneira maravilhosa. E eu tenho colocado muitos jovens, um rapazinho bem novinho mesmo, pode ter meu neto na obra do Senhor, e eles não têm me envergonhado. Estão agora meio na frente do trabalho, e levando a coisa séria, e isso é maravilhoso. E quando eu vi aqui nosso irmão Gunnar Berg, e nesses dias, eu notei nele também, aquilo que é no meu coração, nele também, o espírito conservador da igreja. Então, um jovem também, e tal qual o pai o craudionou, o filho também está na mesma linha, e eu louvei o meu Deus Senhor. Eu sei que Deus, essa obra não vai parar. Os irmãos conservadores estão aqui para dar prosseguimento na palavra do Senhor e na doutrina do Senhor. Graças a Deus por isso. Há um movimento contrário. Em outras igrejas, em outros grupos de pessoas, até na própria igreja nossa, Assembleia de Deus, tem aqui uma turma que não conforma com o nosso estado de procedermos atualmente. Eles querem que essa igreja seja moderna. e entrar modernista aqui, isso é cafonista, tudo aqui é cafona. E até faz uns dois anos, mais ou menos, uma pessoa da nossa igreja, desviada uns quatro anos, e alguém convidou ele para ir, lá embaixo, na central, e ele chegou ali, sabe, e falou, ah, isso aqui é as mesmices como ele estava aqui antigamente, e não voltou mais, as mesmices antigamente. Parece que tinha mudado alguma coisa, e essa pessoa, ele acha que no decorrer dos tempos, a igreja tem que acompanhar o movimento moderno, acompanhar o mundanismo, mas a igreja não é disso, não. A igreja é grupo separado, é um povo separado, zeloso, e de boas obras, para fazer a vontade do Senhor, e Deus se alega com isso. Esse quarteto que nos visitou agora, de Uberaba, e também o Gunnar Berg, ele disse, olha, irmãos, é raro por aí, às vezes, ver igreja, assim, conservando as coisas do passado, e eu quero, levo no meu coração, os jovens que estão aqui no quarteto, e dizem, olha, eu fiquei tão maravilhado com a igreja do Senhor aqui, em Lávara, isso é para a honra e glória do Senhor, e os irmãos são obedientes, a que seja, falei que tem rebeldes no nosso meio, tem aqui vários rebeldes, o que quer, é seu contra, mas não estou ligando para eles, nós estamos para frente, e a maioria está dentro da palavra, e eles tendo que chegar, através de orações, eles vão chegar e concordar, que é isso mesmo, então, nós temos um rapazinho bem jovem, lá na Cava, agora, pregando a palavra, mas o rapazinho é cheio da palavra, e do ensino, e com o ensino conservador, e bem novinho, rapaz de vinte e poucos anos, então, mas está certinho, eu fico alegre com isso, glória a Deus, porque nós encontramos aqui, o profeta Isaías, falando sobre esta questão, não é uma vivência, ele passou sobre quatro reis, mas ele conservou, então, a palavra do Senhor, isso foi muito importante, então, nós encontramos aqui, que a pessoa, para então servir ao Senhor, tem que sacrificar alguma coisa, o evangelho é isto, o evangelho sabe o que é? É renunciar, nós temos que renunciar, desejos de nossa carne, eu tenho dito aos irmãos, várias vezes, que nós temos, esse movimento dentro de nós, um movimento carnal, e um movimento espiritual, essa luta que há entre nós, carne e espírito, nós vamos levar, até o túmulo, depois do túmulo, aquilo que você viveu, você vai viver eternamente, se você escolheu carne, será carne eterna, mas não no céu, o céu não é lugar de carne não, porque se você escolheu, você vai viver essa vida carnal, na eternidade, onde esses desejos carnais, afluirão com mais abundância, mas o irmão que escolheu a parte espiritual, morreu no espírito, e vai estar no espírito, com o Senhor, na glória, essa diferença vai ser lá, talvez aqui, nós não estamos notando muito, a diferença aqui na glória, vai ser muito forte, e uma diferença irreparável, não tem mais reparação, aí está o problema, aí já constitui um inferno, porque será uma coisa irreparável, então se a pessoa foi condenada, vamos dizer assim, a condenada um milhão de anos no abismo, mas vai passar um milhão, mas não existe isso, não tem essa contabilidade, é eternamente separado, saiba disso, isso é versículo bíblico, é doutrina do Senhor, então escolha as coisas espirituais, mas esse desejo seu, carnal, de viver segundo o mundo, ele é passageiro, é durante a sua existência, que eu não vou te garantir, nem 100 anos, se você chegar lá, vai ser para a misericórdia do Senhor, você chega a 100, eu conheço agora atualmente, uma pessoa, ou duas de 102, 103 anos, mas é raridade, então não pense o Senhor, que vai chegar aos 150, 200 anos, que é um engano seu, mas eu garanto para o Senhor, uma vida eterna no céu, com Jesus, se você estiver dentro da palavra do Senhor, meus irmãos, nós estamos falando a verdade, baseado na palavra do Senhor, então Isaías aqui no versículo 1, ele diz o seguinte, olha, visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu, a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Osias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, então ouve do céu, e presta ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim, Deus não aceita prevaricação, então, glória a Deus, então Isaías, teve essa visão, mas vamos agora voltar para o capítulo 6, na conclusão da palavra, diz, olha, no ano em que morreu, o rei, lá, o Uzias, então quando ele morreu, naquela ocasião, foi que ele viu o Senhor, então, nessa ocasião, teve essa visão no reinado de Uzias, mas entre esses reis aqui, então, está um outro que menciona, Ezequias, ele viveu no reinado de Ezequias também, o Ezequias foi um homem, desde 16 anos, ele começou a servir ao Senhor, fez uma reforma muito importante em Israel, Deus se agradou dele, e foi realmente uma bênção, o reinado do rei Ezequias, na época do Isaías, o que aconteceu com ele? Mas, no final, Ezequias teve um fim, assim, meio atrapalhado, um fim, meio confuso, ele deixou de obedecer ao Senhor, ele deixou de seguir, como o seu antepassado fazia, ele já andou no final do seu reinado, um pouco desviado, e sabe o que aconteceu com ele? Ele, então, achou-se, porque o reinado dele foi próspero, e então, se achou que ele era alguma coisa, e ele se orgulhou disso, e ele se atreveu, atreveu em ultrapassar o limite dele, então, começou a querer, lá da ordem, oferecer incenso na casa do Senhor, coisa que competia somente os sacerdotes, irmãos, nós vivemos em um país democrático, então, enquanto o que? O judiciário, legislativo e executivo, poderes de nossa república, viver em harmonia, um com os outros, a coisa vai bem, mas se eles, então, começar a chocar um com o outro, não concordar um com o outro, aí a coisa atrapalha, e isso quis, tem uma coisa qualquer, isso quis acontecer no governo passado, e isso também é uma coisa qualquer, que está sintonizando muito bem, mas nós vamos orar o Senhor Jesus, que esses poderes sintonizem bem, para que nosso país viva bem, cada um respeitando uns aos outros, o legislativo fazendo suas leis, e tal, através de congresso nacional, certinho, então, o judiciário julgando as coisas, dentro da justiça, certinho, o executivo, a Dilma, executando as coisas, vai tudo muito bem, mas, se começar, então, um querer mandar no outro, inferiorizando o outro, julgando que é maior do que o outro, aí a coisa atrapalha, o rei aqui em Ezequias, ele pensou que podia mandar também, no poder religioso, que ele podia, então, fazer aquilo que os sacerdotes faziam, ah, eu vou no templo, isso é coisa à toa, eu sou rei, e vou lá oferecer incenso, os sacerdotes, vários reuniram, e chamou a atenção dele, você não pode fazer isso, você é rei lá no palácio, é um poder executivo, mas não é religioso, não, você, e ele, então, não gostou de ser chamado a atenção, pelos sacerdotes, e ele, então, quis ter a ameaçar os sacerdotes, e, quando ele faz isso, sabe o que aconteceu? A lepra, deu na cabeça, aos pés dele, e ele ficou todo, então, chagoso ali agora, cheio de chagas, e ele mesmo notou, e sentiu que aquilo foi o toque de Deus, e os sacerdotes, retira-se do templo, você pode sair daqui, e não somente do templo, mas sai do palácio também, você está contaminado com lepra, não pode viver entre sociedade, e arrumou uma casa fora para ele, e assim, lá, ele morreu depois, então, esse, sabe o que é isso? É o pecado do orgulho, quando a pessoa se sente que é alguma coisa, e, por sentir que é alguma coisa, começa a humilhar o seu próximo, isso aí é problema, não devemos ser assim, isso é rejeição da parte de Deus, então, esse rei, então, foi rejeitado, nos dias de, os dias, Ezequias, por essa causa do orgulho, essa soberba do coração dele, então, nós encontramos, então, que, nessa ocasião, o profeta Isaías, falava as coisas do Senhor, encontramos também, uma passagem, que veio também do Isaías, é quando o outro rei, esse mesmo rei, então, se adoeceu para morrer, para morrer, e veio, então, o profeta Isaías, com uma mensagem, muito forte, põe em ordem, a sua casa, que se deve morrer, e você não vai viver mais, isso é um problema sério, mas, então, virou para o campo, Ezequias vira para o canto da sua cama, e aqui vive mais um tempo, e chora, e tal, e crama o Senhor, e tal, e Deus fala com o profeta, volta lá, e diga a ele, que eu dei para ele, mais 15 anos, de vida, e Isaías volta, e fala, olha rei, então, Deus ouviu a sua oração, e te concedeu mais 15 anos, são passagens, que estão relacionadas, com o profeta Isaías, terminando aqui, então, nós vamos ali, para provérbios, olha provérbios, uma palavra, que eu tenho para os irmãos, para terminar, essa meditação, nesta noite, provérbios, capítulo, vamos ver aqui, capítulo 29, 29, e o versículo primeiro, o homem, que muitas vezes, repreendido, endurece a serviço, será quebrantado, de repente, sem que haja cura, repetindo, o homem, que muitas vezes, repreendido, endurece a serviço, será quebrantado, de repente, sem que haja cura, infelizmente, eu tenho notado, meus amados irmãos, muitos irmãos, que eu creio, que não vou encontrar, com ele na glória, porque, houve esse problema, com ele, tem toda certeza, o que ele fez, que ele cometeu, e não se quebrantou, eu não vou encontrar, com esse irmão, segundo a palavra, do Senhor, porque endureceu, o coração, endureceu a serviço, então, houve esse problema aqui, morreu, não há problema, agora, depois de morto, não há problema, agora, o destino, foi dado, por ele próprio, reza, oração, não adianta mais nada, ele escolheu, o destino dele, então, não há, mais cura, o homem, que muitas vezes, repreendido, então, endurece, o coração, endurece a serviço, ele, às vezes, é exortado, por uma pessoa, por outra, por um amigo, por outro, por um pregador, com uma mensagem, com um louvor, mas está o coração endurecido, de repente, é quebrantado, entra um câncer, destrutivo, na vida dele, um acidente, violento, pega a pessoa, então, morreu, incrédulo, morreu, sem estar com o Senhor, então, não houve mais, oportunidade, aquela foi a última, ele passou para a eternidade, não faça isso, entrega para o Senhor Jesus, o seu coração, nós vivemos com ele, na glória, amém, quer receber um novo coração, vem cá, o Marcos vai cantar um novo coração, e nós estamos saindo por já, já. Corpo e família, recebi um novo coração do Pai, vamos adorar a Deus, com esse louvor, enquanto Deus também trabalha na minha vida, e na sua vida também, vamos cantar este louvor, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, e como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos corpo, somos corpo, que assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, no grande amor de Cristo, no grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, você que quer ter um novo coração nesta noite, Isaías recebeu um novo coração, um novo lábio, um novo estilo de vida, ele foi corrigido por Deus, como foi falado, ele aceitou a correção, e se transformou num grande profeta, um dos grandes profetas da Bíblia, Deus tem um plano para a sua vida também, Deus quer corrigir na sua vida, aquilo que precisa ser corrigido, Deus quer mudar o seu caminho, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar os seus lábios, Deus quer transformar a sua vida, o seu coração, você que quer entregar a sua vida, e o seu coração para Jesus, dizer Deus, assim como o Senhor transformou o profeta Isaías, o Senhor me transforma nesta noite, Deus assim como o Senhor mudou a vida daquele profeta, o Senhor muda a minha história nesta noite, se você tem essa oração dentro do seu coração, esse desejo plantado pelo Espírito Santo, venha aqui a frente, entregar a sua vida e o seu coração para Jesus, e nós queremos orar a Deus em seu favor, nós queremos orar a Deus em favor da sua vida, nesta hora, você que Deus tem falado na sua vida, você que Deus tem falado ao seu coração, saia do seu lugar, venha aqui a frente, e nós queremos orar, interceder a Deus em seu favor, o mesmo Deus que falou com o profeta Isaías, é o mesmo Deus, que quer falar com você, que quer te corrigir, que quer te aperfeiçoar, que quer te melhorar, nós vamos cantar, aguardando você vir aqui a frente, fazer a melhor decisão, recebi um novo coração do Pai, vem receber você também nesta noite, já vem uma pessoa, coração regenerado, Coração transformado, Coração que é inspirado por Jesus, e como fruto deste novo, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, há mais alguém, saia do seu lugar, venha aqui a frente, Deus está falando com você nesta hora, venha ter um coração de profeta, venha ter uma nova vida, uma nova caminhada, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, Numa família, vivendo o compromisso, no grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, Amém, Glória a Deus, temos aqui uma alma preciosa, Aleluia, graças a Deus, a irmã já orou por ela, Deus abençoa ricamente, aqui, irmã, vem cá, irmão, quero te cumprimentar, a cumprimentação, Deus te abençoou, agora sim, irmão, irmão, temos aqui um pedido, irmã, Monalisa, dispôr do irmão Jairo, passou mal, e foi encaminhada, ao pronto do atendimento, para ferir a pressão, ela pede a oração, da igreja, para que tudo corra bem, em nome de Jesus, Amém, e amanhã, temos aqui, o culto, a segunda-feira, bem frequentado, muito mais do que esses irmãos, que estão aqui hoje, e eles vêm aqui, para receber oração, ouvir a palavra do Senhor, graças a Deus por isso, não está orando, para esses cultos, de segunda-feira, nosso Deus, e nosso Pai, estamos aqui agora, em oração, encerrando esse culto, alegre, e abençoado, que o Senhor nos concedeu, nesta noite, a todos os irmãos, aqui presentes, ó Deus, eu oro, e peço a tua bênção, dando a eles, uma semana feliz, abençoada, livrando de todo o mal, acidente e perigo, ser com os teus servos, Pai querido e Pai Santo, é a minha oração a ti, em nome do Senhor, Jesus Cristo, Amém, e Amém. Para os montes, olharei, de onde vem, minha salvação, meu socorro, vem de Deus, o Senhor, da criação, o Senhor, é quem te guarda, guardará, de todo o mal, sua entrada, e saída, desde agora, para o teu final, Aleluia, que a graça, de nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações, do Espírito Santo, seja com todo o povo, de Deus na terra, hoje e sempre, Deus abençoe, terminado. Deus abençoe, 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 Obrigado.